Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gostando do vídeo aí ó, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e ajudar também com comentários, entendeu? Compartilhando esse vídeo aí Eu peguei um rádio pra mexer aí, pra consertar o rádio de um amigo Superstar 3900 O S-Meter dele tá ruim, e onde encaixa o cabo de força, ele tá quebrado Aí eu também vou colocar o novo, entendeu? Eu fiz a compra no Mercado Livre, fiz a compra no Mercado Livre Esse aqui é o conector de força, e esse aqui é o S-Meter Eu vou agora fazer primeiro aqui o box aqui, vou abrir aqui a caixinha Já já tá voltando com o vídeo aí Voltando com o vídeo aí ó, vou abrir a caixinha Vou abrir a caixinha aqui, vamos ver se veio direitinho, entendeu? O S-Meter, que eu fiz a compra no Mercado Livre Vamos ver, vamos ver, vamos ver Veio embaladinho né, embaladinho ali, veio aqui também Embaladinho aqui Calma ai, que o ferro de sódio pegou naquele plasticozinho Voltando ai ó, mostrando pra vocês aqui O que ele veio, entendeu? Deixa eu abrir aqui, aguenta ai que eu tô mostrando pra vocês aí ó O S-Meter Igualzinho, entendeu? Novinho, direitinho Eu vou fazer a substituição dele agora Esse aí é o velho ó, e esse aqui é o novo Fazer a substituição dele E agora eu vou abrir também ó, a caixinha Deixa eu pegar aqui, aguenta ai Pegar aqui também ó Pra mim tentar, vir abrir aqui Ver o cabo de força, o conector do cabo de força Tô voltando já Voltando com o vídeo aí ó Conector do cabo de força aí Três pinos, entendeu? Tá dentro de uma Deixa eu abrir daqui Aguenta aí rapidinho Mostrando pra vocês aí o conector Três pinos Eu vou fazer a substituição agora Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí Um abraço E aí galera, voltando aí Continuação do vídeo Mostrar pra vocês aqui O smiter, o velho Olha aqui, eu já fiz a substituição Olha como que ele tá solto Quebrado aqui ó Ó Ó Todo quebrado Aí nunca ia marcar nada Entendeu? Nunca iria marcar nada Todo quebrado, todo Ó Entendeu? Aí eu fiz a substituição Já tava meio amarelado também ó Fiz a substituição já Coloquei o novo Vai dar uma diferença danada Ó O novo E tá com LED também Já tava com LED né Eu só fiz a substituição do Do smiter Não coloquei a LED Entendeu? Já tava com a LED já Tá? Aí agora eu vou fazer a A troca aqui do Do conector de cabo de força Entendeu? Esse aqui ó Ele tá todo Remendado Todo costurado Ó Mostrar pra vocês ó Cheio de cola Tudo quebrado Vou fazer a substituição Valeu? Daqui a pouco eu venho com a substituição E com ele Pra ser montado Um abraço Beleza? Voltando aí com Com a continuação do vídeo aí Mostrar pra vocês aqui ó A retirada do Cabo de força Conectou do cabo de força né Como que ele tava todo quebrado Sem já o pino do meio né Aí eu fiz a substituição Eu tenho um cabo de força aqui Um Cabo de força meu É velho né Mas Pra teste Entendeu? Posição correta A substituição do cabo de força Foi feito Aqui ó Soldei ali Direitinho Entendeu? Aí esse aqui é diferente Ele é mais alto Aqui atrás Tive que botar um parafuso novo Mais alto Entendeu? Pra fixar melhor O cabo aqui ó A base dele Que sai do direitinho Entendeu? Mostrando pra vocês ó Conectou Certinho Entendeu? Positivo Negativo Positivo Positivo Negativo Positivo Negativo Correto Aqui Na frente Mostrando pra vocês Também o S-Meter Novo Entendeu? S-Meter Novo Com LED Ficou mais bonitinho Ali a aparência dele Aí eu dei uma olhada Direitinho Tá tudo limpinho Tudo arrumadinho Aqui dentro do rádio Entendeu? Esse rádio aqui Já foi revisado Eu não sou técnico Só pra passar pra vocês Não sou técnico Eu sou curioso Aí o meu amigo pediu Falou que tava ruim Que só escutava os outros Falar Falei Não, beleza Deixa comigo Vou dar uma olhadinha Na curiosidade E eu acho que deu certo Entendeu? Vou fechar o rádio aqui Valeu? Esse rádio aqui Do meu amigo aí Jonas Chamei Joaninha O Joaninha aí Do Barriga de Aço A estampa dele Preparada Pintada Por dentro Por dentro Não precisou pintar Mas por fora Preto fosco Entendeu? A de cima aí Do acabamento Preto fosco Vou montar o rádio aqui E eu vou finalizar o vídeo Valeu? Tô voltando aí Um abraço Fala aí galera Beleza? Terminando o vídeo aí Daí é o Superstar Do Jonas Joaninha aí Do Do Cargueiro aí Barriga de Aço Entendeu? Deu uma melhorada nele Deixa eu segurar o bichinho aqui De no direito aqui Entendeu? Pintado direitinho A frente ele não trocou Ficou legal com a rádio Eu acho Aqui atrás aqui Conectou direitinho Bem feito Entendeu? Tirei a ruela daqui de trás também Essa ruela que atrapalhava aqui também Retirei ela Pra ficar melhor Entendeu? Tem mais contato na chapa Valeu galera? Um abraço aí Vocês gostando do vídeo aí Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações E dá um joinha também no vídeo Valeu? Gostando aí Deixar com Seus comentários lá Valeu? Um abraço aí Seu amigo aí Carlos Maggioli E aí Vamos lá.